Olá meninas, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os presentinhos que eu ganhei, tá? Vou mostrar a pigmentação, mostrar as cores deles tudo direitinho, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos começar pela máscara de cílios que eu ganhei. Ó, essa aqui da Avon, o lançamento, Big Impact. Ó, ela é curvadinha. Eu vou passar ela aqui rapidinho pra vocês verem como ela fica. Ó, então dá pra ver a diferença, né? Pronto, ó. Ó, muito boa, gostei dela, tá? A outra coisa que eu ganhei foi esse quarteto aqui de sombras da Avon. É da coleção chique, ó. Vem com esse pincel, aqui. E essas quatro cores. Essa aqui é a cor cristal, ela é metálica. Essa cor aqui é a cor ouro, cintilante. Essa cor aqui é a bronze, que ela também é metálica. E essa aqui é a diamante negro, ela é metálica também, tá? Eu vou mostrar pra vocês como fica. Ó. Essa é a cristal. Essa é a ouro, a bronze, ó, as partículazinhas de dourado. E essa é a diamante negro. Mostra pra vocês como fica aqui no abraço. Bem pigmentadas, né? Depois eu vou fazer uma make só mostrando elas, tá? Usando elas pra vocês verem como fica bonito. Como não sei se vocês sabem, eu não sou maquiadora profissional, tá? Sou uma maquiadora amadora, tá bom? E eu até aqui, eu criei esse canal pra que vocês possam ter algumas ideias de make, de inspiração, tá? Não faço nada profissional. É porque eu gosto mesmo, eu amo. E espero que vocês também estejam gostando do meu canal. O próximo foi esse lápis aqui, da Avon, que eu ganhei. Eu amo esse lápis. Ele é super pigmentado mesmo, cremoso. Ótimo. A outra coisa que eu ganhei foi esse blush aqui. Que é da Avon também. Da cor pêssego. Tem uns brilhinhos aí, né? E ao... Ah, ganhei essa sombra aqui, da Make B. Ó, que linda. Da Boticário. Foi da coleção que teve na São Paulo Fashion Week, tá? Eu vou mostrar pra vocês verem. Ela vai ficar assim. Ó. Linda, né? Top. Amei. E a embalagem dela, né? Belíssima. E por último, e não menos importante, foi esse pó aqui, da Natura Faces. Essa cor é a castanha, se eu não me engano. Ó, vem com a esponjinha. Bom, meninas. Esses foram os meus presentinhos que ganhei. Minha querida amiga. Ângela, muito obrigada, tá? Teus presentes de aniversário. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Clique em gostei. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.